E parece que as coisas não estão tão fáceis para o lado de João Basso. Ele sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda. O problema muscular foi classificado como importante pelo peixe e o defensor corre o risco de se tornar os gramados em 2024. Basso lamentou a lesão durante a reta final da temporada, onde o Santos luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O zagueiro ainda disse que está focado na recuperação. Triste pela lesão neste momento da temporada, porém focado 100% na minha recuperação para estar apto o mais rápido possível. Independente se dentro ou fora das quatro linhas, continuarei ajudando o Santos e os meus compromissos. Seguimos juntos, mais um ponto na nossa caminhada. O zagueiro foi titular em todos os 13 jogos que disputou pelo peixe. Não foi divulgado o tempo estimado de retorno do defensor, mas ressaltou aí todo o time que Basso sofreu uma lesão importante. Aproveita e segue aqui, peixe de Santos, tem notícias para você diária.